Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui no curso de desenho e hoje com uma aula diferente para vocês. Essa aula é voltada para o pessoal mais novinho que assiste aqui o canal, de repente filho do pessoal mais velho que gosta dessas nostalgias que eu apresento aqui. É uma aula de desenho dando dicas bem legais e práticas para a turminha que está começando a fazer seus gibizinhos caseiros. E eu mostrei tudo nesse vídeo que você acompanha com detalhes comigo depois da vinheta. Bom pessoal, como eu já mostrei no outro vídeo aqui no canal, eu fazia quadrinhos quando era bem pequenininho. Comecei a fazer com, sei lá, 7, 8 anos, já começava a fazer meus gibizinhos. Geralmente pegava folha de caderno, dobrava e desenhava e botava os textos de qualquer maneira. Não tinha nenhum planejamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para o pessoal mais jovem que assiste aqui o canal. De repente filho da galera que segue o canal, até alunos aqui do curso também que acompanham o canal. Então é uma dica para a galera que está bem no comecinho mesmo. O pessoal aí que está na faixa de 9 anos, 10, 11, gosta de desenhar e está começando a fazer seus primeiros quadrinhos. Então esse vídeo é para vocês. E você que é mais velhinho e está assistindo o vídeo, passa esse vídeo para alguém mais novo que gosta de desenhar, que vai dar um upgrade maneiro nos gibis dele. Bom, esse aqui é um dos gibis que eu fazia quando era criança. As Aventuras do Gico. Isso aqui é rodado em mimiógrafo. Se você não sabe o que é mimiógrafo, pesquisa no Google o que é mimiógrafo. Era um jornalzinho que eu fazia com história em quadrinhos, com os amigos da minha escola. E eu vendia isso, eu ganhava um dinheirinho aqui, está o preço, mil cruzeiros, que eu não lembro o quanto que era. Mas não era caro não, era tipo um real hoje, alguma coisa assim que a pessoa poderia pagar. E tinha piadas, tinha fofocas da escola, era bem legal fazer isso aqui. E a diretoria, muita cortesia, deixava eu rodar no mimiógrafo lá da escola. Bom, aqui eu já estava um pouquinho mais malando como fazia os meus quadrinhos. E eu vou passar algumas coisas que vocês podem fazer nos quadrinhos de vocês em casa, para que ele fique um pouquinho mais legal, mas com cara de um gibis profissional. Vamos começar pelo papel. Ao invés de você pegar folha de caderno, aquele caderno com linha, pautado, que você escreve na escola, você vai pedir, ou vai tentar comprar, se você já tem aí seu dinheirinho da sua mesada, folhas de papel A3. Pode ser offset mesmo, compre papelaria isso aqui e tal. Essa aqui é uma offset, estou usando o mesmo material que eu estou indicando. Não é o material que eu uso para trabalhar profissionalmente, tá bom? É só para a gente fazer esse vídeo ficar bem legal. E aí você vai pegar ele, o A3, e vai dobrar no meio assim, ó. Ó, vai fazer um caderno para a sua história em quadrinho. E aí você vai ficar com o formato A4, que é o formato da folha de impressora, tá? Esse é o formato A4. Por que eu estou indicando você aumentar o tamanho do seu papel e trabalhar no papel liso? Sem pautas e maior, né? Para que isso? Bom, primeiro porque é mais fácil desenhar no papel maior do que um papel menor, para começar, tá? Segundo, o papel liso, sem as linhas, é melhor para desenhar, você fica com uma área livre. Então o seu desenho vai ficar legal. Bom, agora que você já está com o papel certo, e já dobrou no meio para fazer o caderno, você já tem agora um GB, ó. Você tem a capa. Aqui a contra capa, que já pode ser histórias em quadrinho, aqui também. E aqui também você pode encher com quadrinhos. Aqui e aqui. E aqui a contra capa, que você pode botar alguma atividade, joguinhos, anúncio para o seu próximo GB que você está planejando aí, tá bom? Então, ó, já está com o teu caderno. Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte, galera. Antes de você começar a desenhar de qualquer maneira, está com uma ideia interessante aí, mas já vai começar a rabiscar e botar uma história em quadrinho. Primeira coisa, você tem que criar a capa da sua história. A história não pode começar já na página, né? Não é assim que funcionam as histórias do quadrinho. Todas as histórias... Ó, estou com uma aqui que eu estou gravando agora para o quadro Mestres do Terror, que eu aconselho vocês não assistirem. Isso é só para os mais velhos. E aqui a gente tem a capa, né, da revista. E depois vai ter a história. A história está por dentro. Não começa já com a história. Começa com a capa. E em cima da capa, ó, o nome dessa aqui é Mundo do Terror, tá? Talvez não seja o melhor exemplo para mostrar para vocês, mas esse é o logotipo. O logotipo do teu GB vai ficar aqui no alto, ó. Tá? Então você tem que reservar uma área boa do papel para criar o logotipo do seu GB, que vai ser o nome do seu personagem, ou as aventuras de fulano. E aí você vai criar aqui dentro dessa área o logotipo. A área que tem aqui embaixo é a área que você vai dedicar para fazer o seu desenho, tá? Então lembra o seguinte. Não desenha, não comece a desenhar os seus personagens aqui embaixo, não. Porque aí vai ficar sem pé, vai ficar esquisito. Comece a desenhar eles mais ou menos aqui no meio da folha, ó. Porque aí você consegue fazer um desenho inteiro. O personagem tem que ter pé, tem que ter mão, né? Tem que ter todos os elementos do corpo. E aí eu não sei se a sua história é de super-herói, se a sua história é de humor. Eu vou fazer aqui um de humor, ó. Vamos fazer um de humor. Vou fazer o Jiko aqui com o meu personagem Jiko, que era quando eu era criança. Ó. Então vai ser assim, ó. As aventuras. Esse lápis que eu estou usando aqui é o lápis azul. Que é o lápis que eu uso para fazer esboço. Você sabe o que é esboço? O esboço é a preparação do desenho que vem depois. Então as aventuras do Jiko, ó. Aqui é só um esboço do desenho que vai vir do logotipo depois, que eu vou criar. Tá? Então aqui eu já tenho o nome do meu gibi, já tenho a área do logotipo. E aqui a gente começa a colocar o personagem. É legal, se for um gibi cômico, né? De aventura de super-heróis. É bom que essa capa chame atenção para alguma coisa que vai acontecer lá no interior. Tá bom? E aí você pode pensar numa situação. Posso botar aqui o Jiko, por exemplo, escorregando numa casca de banana. Sei lá. Só um exemplo. Ó, uma coisa engraçada, né? E no esboço você começa a colocar o movimento do personagem, ó. Aí ele tá aqui, ó. Escorregou na casca de banana. E de repente vai cair na lata de lixo. Eu sei. Não tô planejando isso aqui, não. A ideia aqui não é ensinar a fazer uma história, não, tá? Eu tenho outro vídeo aqui que ensina a fazer... Como é fazer uma página de quadrinhos que você pode assistir. Aqui eu tô dando dicas pra você melhorar a sua história. Eu não tô te ensinando a fazer uma história, tá? Então aqui a minha dica. Você seria... Você criar... A primeira dica foi o papel. A segunda dica, reservar uma área pro logotipo. Que eu tô aqui melhorando rápido, brevemente, tá? Também não vai ser uma aula de desenho, tá, pessoal? Se você quer aprender a desenhar, e se você já tem na faixa de 14 anos, já pode. Abaixo disso eu não indico, não. A gente tem o curso Desenhando Heróis. Aí você pode se informar, pede pro seu responsável dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. As Aventuras, que aí o curso você já pode fazer, com 14 anos em diante. Menor do que isso, eu não indico, tá? As Aventuras do Gico. Ó, agora a gente tem a logo. Já com o lápis. Outra dica boa, galera. Não desenha muito pertinho da margem do papel, não. Porque pode te trapacear. O papel pode faltar e ficar faltando desenho, área de desenho pra você, tá? Então desenha sempre, dá uma margenzinha de segurança pra poder começar a desenhar. E aí você pode botar coisas tipo, número 1, o preço que você pretende vender. Se você for vender, de repente você vai tirar cópias e quer vender, aí, sei lá, bota aí, ó. Um cruzeiro, um real, um cruzeiro, ó. Fui longe agora, hein, galera? Fui lá na época da escola. Um real, bota um preço baratinho pra todo mundo poder comprar, né? O teu gibizinho. E aí, ó, tem outra dica boa que eu vou dar agora. Deixa eu terminar esse desenho aqui, pelo menos dá uma... Esse aqui era o meu personagem, o Gico, ó. O pequeno Gico. Que era um personagem bem vestido da turma da Mônica, né? E os meus colegas eram os demais personagens. Então tinha vários amigos, tinha primos. Era bem gostoso de fazer. Tinha até leitores, que o pessoal ficava esperando eu terminar pra ler o gibizinho, onde eles apareciam, hein? Ó que coisa legal. Ó, eu só vou dar uma pequena finalizada. Pelo amor de Deus, gente, não é aula de desenho, hein, tá? Não é aula de dica pra melhorar o seu gibizinho. Então, pô, o cara fez muito rápido, não explicou direito. Não é a proposta desse vídeo. Quem sabe mais pra frente a gente faz outra aula no estilo cartoon pra vocês. Então tá aqui, ó. Aí você pode colocar, não esqueça, nunca esqueça do cenário. Tá? Então aqui, ó. Uma graminha, né? Onde ele tá passeando. Tá? Ele escorregou aqui na casca de banana e aqui vai cair num buraco. Enfim. É uma gag, uma situaçãozinha. Beleza? Agora vem outra dica. Terminou, né? Ah, acabei, vou, agora tá pronto, vou colorir. Não, 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 não vai colorir. Agora você vai fazer uma coisa que a gente chama de arte final. Arte final, você tem canetas. Tipo essas que estão aqui, que a gente chama de marcadores. Tem diversos tipos, diversas marcas. Você pode escolher o modelo que você gosta mais. Diversas espessuras. E ela serve pra fazer arte final da sua revista, do seu desenho. Então, o que vai acontecer? Antes de você colorir, você vai passar a caneta com a mão bem firme, ó. Deixando o desenho mais finalizado. Por isso que o nome chama arte final. É a última arte antes da colorização, ó. Então, você pinta bonitinho o seu desenho. Todas as áreas de preto, bem bonitinho. Aonde tiver esses pretos achurados aqui, ó. Você pode cobrir tudo. Com calma, porque o nanquim é difícil de apagar. Diria impossível. Então, faz com calma. Pra não errar. Complementa se faltou alguma coisa. E aí, o seu desenho vai ficar agora sim pronto pra colorir. Mas, antes de colorir, tem um pequeno detalhe. Você vai esperar uns 5 minutinhos. O nanquim secar bem. Ou o marcador que você estiver usando. Pode ser marcador de hidrocor, talvez, né. Que seja mais fácil. Talvez você tenha em casa. Você vai aguardar. Esse nanquim, essa tinta preta. Fica pronta. Fica seca. E só depois você vai colorir. Beleza, meu amigo? Ou minha amiga? Ó. Vou te mostrar aqui como é que funciona. Aqui eu terminei a arte final principal, né. Do personagem. Fiz rapidinho. Só pra mostrar. Mas, só de fazer isso aqui. Você já consegue ver que ele tá bem destacado. Vamos esperar um pouquinho pra apagar. Bom, aí, depois da pausa do cafezinho. E agora, apagando aqui os marcadores, né. Ó, com a borracha, você vai apagar tudo. Limpa tudinho. Pode apagar sem medo, que o marcador não vai sumir. Tá? Ó. Agora, você tá com o desenho pronto pra receber as cores. O lápis de cor, ou se você quiser pintar com hidroidrocor, acho que não é legal não, porque gasta muito, né. Mas lápis de cor, por exemplo, já dá pra você brincar. Vou pegar aqui um lápis de cor aqui do curso. Aqui tem um monte de lápis de cor nas mesas. Bom, e aí, antes de ter cabelo branco, meu cabelo era castanho. E aí, eu vou colorir. Olha só, na hora de colorir, não sai colorindo de qualquer jeito pra todos os lados. Não tem uma mesma direção do lápis de cor, tá? Ó, suas cores vão ficar muito mais elegantes, muito mais bonitas. E não coloca força na sua mão, não. Não precisa botar força pra colorir, tá? Você pode fazer as cores, vão ficar bem bonitas se você botar menos força até. E sempre escolhe um lado pra botar sombra. Se aqui tá com mais claro, embaixo vai ficar mais sombreado, tá? E isso você vai desenvolver por todo o desenho. Aí escolhe aqui, no caso, eu tenho pele clara. Vou escolher aqui, ó, cor de pele clara. E vamos cobrir todo o desenho sem botar força. Se você achar que ficou claro demais, o que você vai fazer? Vai passar de novo, tá? Quantas vezes for necessário. Sempre fazendo essa técnica. A sombra aí mais embaixo. Né? Onde tem sombra tem mais... Você bota mais força e em cima você faz mais clarinho. O meu personagem, ele tinha uma camisa azul escura. Então vamos botar aqui o azul escuro, ó. É a mesma coisa, ó. Sem botar força. E cobre todo o teu personagem. E isso você vai fazer em todo o desenho, tá? Eu vou... Não vou pintar todo o desenho, senão vai ficar muito longo. Lembra que isso não é uma aula de desenho, é uma aula de dicas, tá? E você vai repetir isso. Todo o seu desenho. A capa tem que ficar bem bonita pra poder vender bem, né? Aí depois se você for digitalizar e imprimir, você pode... Na minha época não tinha isso, né? Computador, digitalização. Era tudo feito preto e branco mesmo no mimiógrafo. Ou no Xerox, né? Na Xerox. Mas você pode fazer aí, escanear ou tirar uma foto, fazer um quadrinho digital, publicar no Instagram. Hoje em dia vocês têm muito mais recurso do que a gente tinha quando eu era guri, né? Não tinha tanto recurso assim. Eu não podia publicar no Instagram porque simplesmente não existia internet. É tipo isso. Bom, o short do Gico era vermelhinho? Eu nem lembro, cara. Acho que era vermelhinho. Acho que era um short vermelho. Deixa eu ver se eu tenho um vermelho aqui. Não importa. Então eu vou botar esse aqui. A mesma direção, sem alterar o traço. Vou fazer o tênis vermelho também. E é isso. Você consegue cores bem legais sem botar força. Então essa é a minha outra dica. Depois de desenhar, passa o marcador. Depois apaga. E depois, aí sim, você vai colorir. Tá bom? Agora vamos para a dica de dentro. De como é que você vai fazer as suas páginas. Bom, eu espero que você já tenha uma história para contar. Você não pode querer fazer uma história em quadrinhos se você não sabe bem o que você quer contar. E como é que a gente resolve essa parte do processo? Deixa eu diminuir aqui o zoom. A gente vai fazer o seguinte. Você vai escrever uma redação. Mas não é aqui na história em quadrinhos, não. Você vai fazer uma redação na folha de caderno. Essa redação vai ser o seu roteiro. Como que vai começar a sua história? Isso os professores devem explicar na escola. A redação tem que ter a introdução, desenvolvimento e a conclusão. A sua história em quadrinhos é a mesma coisa. Então você vai fazer uma redação com o começo da história. O que acontece em toda a história e o final. Como que ela termina. Depois que você faz essa redação, você vai transformar isso em quadrinhos. Eu recomendo que o primeiro quadrinho... Primeira coisa. Use régua, tá? Use régua para fazer os seus quadrinhos. Não faz com a mão livre, não. Tem aluno que faz... Eu tenho aluno aqui que faz história de quadrinhos e começa a fazer só a linha solta assim, sem preparar a página. Não. Usa uma régua, ó. Bonitinho. Faz as linhas bem perfeitinhas para ficar mais legal. O primeiro quadrinho da sua história deve ser um pouquinho maior, né? Ou até uma página inteira, que a gente chama de splash page. Aqui você vai colocar uma cena que vai ser a introdução. E depois, nos próximos quadrinhos, você não vai fazer aqui agarrada essa linha, não. Você vai fazer embaixo. Tem uma intervalinha, uma areazinha branca entre uma linha e a outra. Olha aqui. Como são as histórias em quadrinhos. Vamos pegar novamente aqui, ó. Tá vendo? Entre elas tem os intervalinhos. A gente chama isso de vala. E com a régua, você consegue manter o alinhamento, ó. Bonitinho. Seus quadros vão ficar bem bacanas, bem bacaninhas. Tá? Ó. E agora você tem uma página de quadrinhos. Eu tô aqui inventando uma página. Não tem nem história, nem nada, como eu falei. Aqui só dando dicas para você melhorar. Mas olha só como que já tá com cara de história em quadrinho. E aí, antes de você começar a desenhar, você vai fazer o esboço. Tá? O que que tá acontecendo nessa história? O que que personagem tá fazendo o quê? Lembra que ele não pode ficar sempre vazado pra dentro da... Aqui da linha. Tem que aparecer pé, mão, todo personagem. Então aqui você vai colocar o título da história. É... Escorreguei na casca de banana. É o nome dessa história. Escorreguei... Na casca de banana. Esse é o título. Fica lá em cima. Aqui tô fazendo com o azul, que é meu esboço. Aí você vai botar aqui os créditos. Quem fez essa história? Quem escreveu? Você tá fazendo sozinho ou tá fazendo com alguém? Aí botou assim, ó. Desenhos... O nome do desenhista. Texto... O nome do roteirista. Se for a mesma pessoa, desenhos e texto. Fulano. Tá? Isso a gente chama de crédito. E aí você vai começar a desenhar. Aqui vai ser o Gico, que ele tá caminhando. Um belo dia. Lá, lá, lá. Sem preocupação. Andando pela rua. Ó. Tá vendo? Eu fiz o personagem inteiro. O esboço do personagem inteiro, ó. O chãozinho pra onde ele tá caminhando, né? E aqui, provavelmente, a casca de banana. E quando você for fazer o balãozinho de texto, vamos dizer que ele tá falando alguma coisa aqui, ó. Esse balãozinho de texto tem uma ordem. Você não pode colocar... Vamos dizer que tem dois personagens. Vou fazer um amigo aqui pra ele, ó. Esses dois estão conversando sobre um filme que eles assistiram, de terror. Eu adoro filme de terror, desde pequenininho. E aí um tá falando, ó, ele chegou um monstro, não sei o quê. Você viu aquele filme? E o outro tá, é, realmente, um filme terrível, não sei o quê. Ó. Então, a primeira pessoa a falar tem que tá desse lado aqui. Não pode ser o texto dele aqui. Porque tira a ordem da leitura. Tá? A gente lê daqui pra cá, ó. Escorreguei na casca. Então, a ordem da leitura importa na colocação dos balõezinhos. Esse vai ser o texto lido primeiro. Esse vai ser o texto lido em segundo lugar. Tá bom? Aí vai que outra cena. Aqui, vamos dizer que o Gico aqui vai pisar na casca de banana. Você pode fazer um close, ó. O que você vai fazer, então? A preocupação aqui é modificar os enquadramentos. O que que é o enquadramento? É o quão distante o desenho está do leitor. Aqui eu tenho o que a gente chama de um plano médio. E aqui eu tenho um close. Um close do pé do Gico. Na casca de banana. Já dá pra dizer aqui pro leitor. Que, ó. Vai acontecer alguma coisa. Que é o quê? A terceira parte da ação. Que é o Gico escorregando na casca de banana. Como tá mostrando lá na capa do Gibi. E aqui vão ser as implicações da história. Que eu não vou continuar essa história. Pode até ser que vocês fiquem curiosos. O que aconteceu agora? Ele caiu num portal dimensional. Ele quebrou a perna. O que aconteceu com o personagem? Isso a gente não vai saber hoje. Porque eu não vou continuar a história. Ó. E aqui ele escorregando na casca de banana. E, novamente, o texto tem que ficar separado do desenho. Não pode tapar nenhuma parte importante do desenho. Agora, outra coisa importante sobre o texto. Na hora de escrever o texto, você não vai escrever com a sua letra normal que você usa na escola. Você vai usar a letra de máquina. Letra bastãozinho, assim, ó. Ah, ó. Ah, ó. Lembrei. Tá vendo o tipo de letra? Na minha época que chamava Letra de Máquina. Ó. Você viu o filme da sessão terror? Você vai escrever com essa letrinha de máquina. E depois você coloca ao redor o balão e a cauda do balão. O rabinho. Pra onde o personagem que tá falando, ó. E aqui o segundo vai falar, nossa, quase morri de medo. E se você quiser, pode botar mais peso em algumas palavras. Você pode passar mais vezes o lápis, ó. Igual acontece nos quadrinhos, vejo. As palavras têm mais peso, tá? E aí você pode, inclusive, fazer antes de terminar o desenho, você pode fazer o texto de toda a edição. Tá? Porque aí depois, quando você for fazer a arte final, sabe que ali não vai entrar desenho. Então você tá poupando o seu tempo na hora de desenhar. O texto já tá no lugar. Você agora pode completar com os desenhos. Tá? Então, isso que eu faço quando eu tô fazendo os meus quadrinhos. Eu primeiro faço o texto. Claro, faço o esboço, né? Faço o esboço. Depois eu coloco o texto. Só depois que eu vou fazer a arte final. Porque assim eu poupo o tempo. Os desenhos mais complexos, eu faço depois que eu coloco os textos. Os textos vêm primeiro. Por quê? É assim, eu ganho tempo. E aqui o amiguinho dele, tal. O primo dele. Vou fazer o Fernandinho, que é meu primo, ó. Ele usava óculos, eu chamava ele de óculos. Vou fazer um rapidinho, só pra demonstrar, né? Nossa! Quase morri de medo. Aqui a mãozinha dele, mostrando que ele tá com... Ó, medo. Ele era mais magrinho que eu. Eu desenhando assim, parece que ele era gordinho. Mas ele não era gordinho, não. Ele era nem magro, nem gordo. Era normal, assim, meio peso médio. E aí, ó. E aí você vai fazer isso por toda a sua história. Aqui vai continuar a história. Página 1, página 2, página 3, tá? Você continua por toda ela. No final, você tá com o seu gibi completinho. Aí você pode colar aqui, passar cola aqui, ó. Ou grampear, tá? E aí tá o teu gibizinho completo. Bom, essas foram as dicas pra você que tá começando nesse mundo dos quadrinhos. Espero que tenha sido útil pra você. E lembro aí, peço aí pra os mais velhos que estão assistindo esse vídeo aí e gostou, compartilha com um aluno mais novo. Aluno... É mania minha de falar aluno, né? Com um espectador mais novo que também curte fazer quadrinhos. E essas dicas vão deixar os gibizinhos caseiros dele bem bonitinhos, tá bom? Obrigado pela companhia e até a próxima.